Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você criar um Stories com contagem regressiva lá dentro do Instagram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida aperta em seu Stories e aqui vou estar selecionando uma foto para postar com a contagem regressiva. Logo após isso, vou apertar nessa opção que está do lado da letra A, que vai ser a segunda opção e vai aparecer várias outras opções e você vai apertar onde tem contagem regressiva. Apertou aqui em cima, vai estar aqui o dia, você seleciona o dia. Logo após isso, pode estar selecionando a hora, os minutos e logo após isso, só vai estar postando aqui do lado para você estar vendo qual a contagem regressiva para aquele determinado Stories que você está postando dentro do Instagram. Então no mais era só isso, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone. Jotecfone.